Eu sou contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção. Eu também sou contra a corrupção. Bom, todo mundo é contra a corrupção. Inclusive, quem é corrupto? Quem rouba dinheiro público? Quem só nega impostos? Quem esconde dinheiro na Suíça? Mas se todo mundo é contra a corrupção, por que ela continua? Se diz contra a corrupção, mas só é contra a corrupção dos outros. É sempre bom lembrar na história do Brasil o combate à corrupção já foi usado como justificativa para muitos abusos. E em 64, a ditadura militar derrubou o governo eleito falando contra a corrupção. E depois de muito sofrimento e depois de muita dor, descobrimos que na ditadura tinha corrupção. O que não havia era liberdade para investigar e denunciar a corrupção. A corrupção nunca foi tão investigada como está sendo hoje. Eu sou contra a corrupção, mas também sou contra a fome. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra o salário mínimo, mínimo. Sou contra as escolas só para ricos. Sou contra a universidade só para brancos. Sou contra o genocídio indígena. Eu sou contra a violência sobre o corpo da mulher. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Eu sou negro e contra a violência policial. Eu sou contra a justiça só para outros. Sou contra a justiça tendenciosa e só investiga um lado. Eu sou contra o golpe. Golpe nunca mais. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da democracia. Eu sou a favor da reforma política. Mas uma reforma política de verdade. Que acabe com a dominação dos grandes grupos econômicos. E permita um processo eleitoral mais transparente, mais barato, sem caixa dois. Sem respeito a um voto popular, não há democracia. Sem democracia você pode ir preso sem motivo algum. Sem democracia, ninguém vai saber se você é contra ou a favor de nada. Quando você termina com a democracia, você não sabe quando ela volta. Você não sabe se ela volta. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil.